E bora. Tem gente que vem pra se divertir e tal, não sei o que, mas o que ninguém fala é que isso aqui é uma beleza pra bater carteira. Todo ano eu faço pelo menos um milhão de ienes aqui. Fica a dica, quem vier pro Japão nessa época, não deixa de passar a mão no... O que que é isso? Tá com a mão na bunda aqui? Que porra é essa? Não dá pra montar pedestre, né? Ou tem alguma placa aqui com um número na minha bunda, tu viu? Opa! Tá querendo me intimidar, vou dar um peidão aqui pra mostrar quem tem o motor com mais cavalo. Você viu um suruba azul ali, né? Cê sabe, né? O bar é anagrama pra suruba, eles tentam jogar panos quentes nisso, ninguém fala, né? Pule freaks, bro. Cala a boca, cala a boca. Ah, me deixa em paz. Caralho, quanto anime aqui. Olha o carioca aqui, fã. Quanto anime? Que isso? Eu só tô falando, grita Lula aí que eu quero ver, é Lula. Treze, porra. Ah, você tá de boa, você tá com a mochila, tá com isso aqui, agora eu tô com o pau na mão. Não tem como, né? Segurar o pau e andar no pico. Olha, aqui nesse momento eu já passei a mão em quatro carteiras, tá? Porque assim, nessa live aqui o foco não é nem tanto o sub, os bagulho, é mais o que eu vou lucrar aqui roubando mesmo, tá ligado? Tô com um estilo muito oprimido aqui. Vou imaginar todo mundo pelado, né? Ajuda a imaginar todo mundo pelado. Olha aqui essa abóbora aqui, filho. Que doideiro. Caralho. Já empatei a primeira foto. Olha, pena que eu tô de assassino, tá? Se eu tivesse com alguma skill em área aqui, filho, esqueça. Eu ia estar farmando XP aqui. Se eu tivesse de maguinha ali, filho, eu tô precisando mijar. Será que tudo bem eu mijar aqui, assim? Se alguém vier um cosplay de Mictoria aí, me dá um toque, hein? E aí, irmão, vocês já estão usando aquele novo método de pagamento japonês lá, o Pikachu, hein? Não tô gostado não, tá? Acho que eu vou botar um fim nisso aqui. Eu chegar ali no meu e falar, chega, 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 acabou, acabou. Todo mundo pra casa. Tem uns idiomas estranhos, então. O cara tava falando ali. A língua proibida dos Targaryens. A língua proibida dos Kardashians. Um Ash careca do nada. Que porra é essa? O cara não se toca, não? 50 anos, careca. Três filhos se vestindo de Ash no Halloween. Hoje a meta é 6 mil. Hoje eu passo esses gringos. Vamos mostrar pra ele que BR é maior. Os caras vão falar, nossa, quem que é o streamer com mais view no Halloween de Tibuia? Um BR fazendo live em véspera de eleição. O país dele colapsando e ele lá festejando do outro lado do mundo, esse arrombado. Que isso, o que que tá acontecendo? Eu tô seguindo esse cara porque ele tá abrindo o caminho muito bem, mano. Tô seguindo ele, deixa ele ir abrindo, eu vou indo atrás no vácuo, ó. É que nem tipo ambulância abrindo o caminho do protesto. Tô seguindo esse cara. O cara é a minha ambulância e eu sou um motoboy. O cara é meu Moisés, tá? Ele tá abrindo o meu mato. Ah, cala a boca. Nossa, olha que cada cara gostoso que tem aqui. Pela varia de roupa nesses tanquinhos, hein. O cara falou em português. Você vê como eu não sou tão famoso assim, tá? Tipo assim, eu achei que entre eu e o Michael Jackson, eu já tava ali batendo na porta, sabe? Mas vejo que não. Mario e Luigi de novo, também padrão, né? Todo mundo que tem um amigo, basta ter um amigo pra você vir aqui de Mario e Luigi. Se eu tivesse um amigo, eu iria de Pepe e Neném. Se eu tivesse um amigo, eu iria de Claudinho e Buceta. Mas essa é a minha meta de relacionamento, mas infelizmente não tá tendo. Olha, eu já passei... Ei, do nada. Ah, não, não vai dançar perto de mim, não. Sai daqui, sai. Bora! Bora agora! Meu Deus do céu. Ai, do caralho. Ai, do que que é esse pau aqui? Ai, meu Deus, mano. Quanto ser humano, sabe? Depois ainda falam que tem só 7 milhões na Terra. Isso aqui me lembra muito os anos que eu fiquei preso em Bangu 2, viu? Era mais ou menos a mesma situação em cada céu. Super lotação. Eu tô falando, sei o Ryoshi. Ryoshi. Alô, Ryoshi. Se estiver assistindo a live, eu fico atrás de você, tá? Então, esse aqui é o tal do Halloween que os BRs gostam. O Brasil inteiro está no Halloween. Amanhã todo mundo tem que voltar correndo pro Brasil pra votar. Eita porra, que isso? Ih, confusão, é confusão. Por que é que estão bloqueando a passagem? Galera. Que isso, velho? Eita porra, que isso? Porra, pouco brilhante. Você sabe que o Sinister Gates é filho do Bill Gates, né? Isso ninguém fala. Ih, tá rolando sexo em cima da ponte. Olha, eu não sou nenhum expert, mas eu costumo reconhecer um sexo quando eu vejo... Olha, o Jake, ele tá ao vivo aqui com 8,3 mil pessoas, tá? Se a gente não bater isso aqui, vai ser uma vergonha pro Brasil. Eu acho que eu vou sair falando putaria em inglês hoje, aproveitando que tem bastante gringo aqui. Yeah, bro, you have a nice cock, really nice cock. Oh, I love big cocks. Oh, yeah. Oh, boy. Porra, MC Catra? Eita porra! Quando o cara tem a síndrome do eletricista, fica foda. Tá drogado, né, Baco? Lógico, pô, já cheguei aqui. Engoli dois triângulos de LSD antes de abrir a live. Engoli mesmo. Olha lá, os caras falam, não, não é pra engolir, é só pra pôr embaixo da língua. Eu falo, ah, não, quero que dê lá de dentro, quero ser de dentro da fora. Mastigou e engoliu. Igual amor verdadeiro. Gosto de twist, os guardinhas são cosplay também, já pensou? Olha o pirocão chupando, ó, 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 chupei, nossa, chupei três aqui. Depois de hoje eu passei a, eu passei a respeitar os calmos um pouco mais. Antes eu não tinha respeito nenhum por eles, na verdade eu até desejava tudo de ruim. Mas aqui neste evento eu tô vendo que eles são mais sensatos. E de quebra eu ainda peguei três celulares ali. Beleza? Ah, ali, a Julinha Toys ali, ó. Tá fazendo muito sucesso, mano. Entendeu? Aí fica difícil, entendeu? Chama muitos holofotes pra mim. Aí como é que eu vou ficar falando de chupar pirocão? Menino! Quero fazer xixi. Mas aí também. Aí não tem muito que eu posso fazer. Meu Deus, eu moro! O meu motorista passou, eu não me vi. Ah, a gente, na verdade, só chega aqui no GTA ali. Caraca! Vamos ler mozinho. Mas que pô, ele vai fazer baliza? Tem os cones aqui pra ele fazer a baliza. Caraca! E aí? Tá bom? Beleza? Toda um aí. Tente ver, ao vivo. O cara segura a gente, joga a gente na frente do carro. O filho já falou, olha o carro. Acho que alguém morreu. Ah, então, aqui, ó. É pro meu funeral, porque de hoje eu não passo. Esses caras aí, esses caras aí parecem... Esses caras mal mafiosos, tio. Que porra é essa? O Julinho interagindo com... Ah, vamos ver. Só vamos ver. Que porra foi essa, tio? Aí, ó. Ele levantou a bunda. Olha lá. Olha lá. O que o Breno Biciclase falou aí? Deixa eu ver o que ele falou. E resenha, hein, vaca? Hoje é definitivamente um dia pra não se cuidar. Dia de cheirar pó no cu da mulherada. Dia de virar coquetel de molotó versus... Apostar corrida, atropelar idoso. Dar facada em Yakuza e vender todo o seu estoque de anão. Não se cuide, mano. E continue com essas porra. Aqui só mais um dia. Sobranhar sanguidário da Turinca. Hyperpunk! Não, mãe! Brasileira? Meu Deus! Eu não tô pra cagarinho. Ah, eu entrei nessa live. Porque ele pediu. A gente entrou, falei assim, pesquisa assim, ó. Na Twitch, distribui. A comida vai aparecer nesse aí. E aí já entrou, já tava falando alguma pornografia e já saiu fora, né? A gente tá aí com a graça de banheiro. Vamos juntos, então, foda-se. Quer que eu pergunte? Quer que eu pergunte? É, eu vou perguntei. Tá ali, por que tem moedas, cara? Ah, então, Dorinca não vai ter mais... Não entendi nada, vamos lá. Se pudesse, ela falava assim. Eu, simplesmente. Sabe, a gente paga um imposto danado pra morar nessa porra. Eu não entendi porra nenhuma, tchau. Não tem uma privadinha. Ó quanto grilo, né? Agora, grilo, nada, né? Viu? Pelo menos nisso, o Brasil tá melhor. Que tem aqueles bandos de banheiro público espalhado de cidade afora. Independente do evento que esteja acontecendo. É, é nojento? É nojento. Mas ainda assim é um banheiro. Diminuiu um pouco o Beach's Hates aqui. Tô suspeitando que foi o que é o TSE, hein? Tô suspeitando que isso é coisa do TSE. Você já conseguiu mijar ali, já? É, ali é rápido. É, ali é rápido. Nossa, a água joga no bicho caia. Tá louco, tá louco. Vamos ensinar pra essas minas aí como é que se mijam. Vamos, a conta aqui é tudo que eu nem estrago. Os japoneses saíram que vaiam ali. Aqui? É? Saíram vaiando o Via Dinamita porque ele cagou no chão. Não, não vi não. E ele foi vaiado aí. Ela foi vaiado. A fábrica do que você trabalha lá? A fábrica de automóveis. Trabalhava, né? Cara, porque eu fui demitido e meti o outro pra cá. Sério mesmo? Eu fui demitido agora? Eu fui demitido. É, ainda tô no viso prévio, mas eu fui demitido esse mês. Mas que porra é essa? Aí é foda, hein? Porque caiu a produção, o bagulho? Não, não. É que eu faltava pra caralho. Mas aí também, meu amigo. Matador de onze. O cara tava falando aqui que você parecia o Vitão, tá legal? O que você acha? Vitão. O que você acha? Parece, né? Um pouquinho. Jesus Cristo também. Eu posso te ler de que é hoje, hein? Vai. Que pouca caí. Você não assiste muito anime, não? Não, não assiste muito anime, não. Deus que me livre, inclusive. Eu sou otaku pedido mesmo. Acho que tem que ser otaku mesmo, cara. Se tá aqui no Japão, tem que chutar o pau da barraca. E todo outro pau que der, tem que chupar também, eu acho. Né? Que isso, que isso? 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 Do nada um diálogo e nós aqui. Não. Ele tá perguntando qual fantasia você tá usando. Nenhuma, é só uma roupinha normal. Ela é... Ela é só fofa. Onde você é? Brasil. Brasil. Prazer. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Shige. Ai, gente. Já pode dizer é muito fofinho, né? Não traduz isso, pelo amor de Deus. Ela morou em Dubai. E eu tenho muitas... O cara morou em Dubai? Pra morar em Dubai tem que ser rico. Existe pobre em Dubai? O cara morou em Dubai? Esse cara é rico, meu Deus, cara japonês. Seja meu amigo. É desse tipo de amigo que eu tô precisando. É gente que conta na maior naturalidade. Eu morei em Dubai. Dubai sabe Dubai? Morei. Não. É o tipo de amizade que eu quero pra minha vida. Disse eu sem conhecer absolutamente nada de Dubai. Só as coisas... Tipo os prédios. Shake. É lá que tem Shake? Os povo que tem... Tigre. E anda com eles no carro. Eu tô sendo xenofóbica? Eu realmente não sei. Brasileiro. Oh, realmente? Então você conhece qualquer palavras portuguesa? Desculpa. Eu quero dizer... Brasileiro. É... Eu acho que esse japonês aqui... Ele tá dando isso pra você? Não, mas eu acho. Mano, sua mochila é muito leve. Ela leva 10 mil. Olha os cadáveres, né? O cara tava dando ideia no Visão. É mesmo? Caralho, que fita, hein? Perdi isso. E ele não deu moral. Eu já deixava pra meter um boneco em mim. Esqueça. Já conseguiu um Visão permanente. Acenando pros Buzuzu. Ela gosta de amolecer corações. Ela vai nos cara mais barra pesada e fica acenando pra ele. Amolecer coração de mandrake. Andar de meiota. Senta na minha piroca. Olha o Andy Milionakis ali. Que isso? Cadê o Andy? Ah, é. Olha o Miyake aí também. Que porra, é só os famosos. Só os famosos, tio. Do nada. Que porra na esquina tinha... Só os famosos ninguém sabe quem. Três celebridades ali. Tá o Andy Milionakis. O Jake aí do nada passa o Miyake ali. Você viu? Conhece o Miyake? Não. E o Elon Musk? Conhece o Elon Musk? Tá explorando lei trabalhista. Verdade? É. Eu acho que eu vou voltar pra multidão. Vai lá, vai lá então. Mó impógnita na minha vida. E aí? Salve. Só pra ficar sentada um pouquinho. Boa sorte. Boa sentada. A gente ajudou ela a dar uma upada. Mas agora a gente tem que voltar pro nosso... Né? Farmar os nossos bichos. Tá ligado? Que isso? Os caras dançando só assim. Eu achei que eles fossemigo. Tem uns caras que se divertem fácil mesmo, né? Quando o Dick escapa da pússia é o Megalu total, filho. Esqueça. Olha, foi exatamente aqui. Quem lembra daquela fatídica live em que vazou bingolinho de velho bem aqui neste local? É, bons tempos. Vinha vindo um velho na minha direção e ele abaixou as calças. Nossa, tio. Deixa eu falar um móvel pra vocês? Posso falar? Que marola do caralho, tio. Que marola do caralho que tá aqui, meu chão. Olha os caras tossindo. Não, na moral. Olha isso. Olha isso. Você quer apostar quanto que eu vou chegar ali? Ele vai estar tossindo fumaça. Mano, os caras não sabem fumar maconha. Deixa eu ensinar eles aqui. O cara chega ali. Dá esse beck aqui. Aí ele dá um... Suga tudo, filho. Engole o cigarro. Sai fora. É imponente. Que isso, que isso, que isso? Meu Deus, capopeiros. Do nada, filho. Andando na rua com um flash mob. Porra? Alguém sabe que música? Alguém usou o Shazan aí pra pegar. Eu emocionei, cara. A música de Natal. Natal do Eric todo ano toca essa música. Clamando por seu pênis, me aproximei dele. Gaijin logo percebeu minhas intenções pela minha dificuldade em falar. Ai, foi um pique! Pique! E disse a coisa mais bela que já ouvi. Você tá querendo pique e não tá sabendo pedir, né? E foi aí que nossos corpos se fundiram nos mais belos movimentos. Era como uma majestosa sinfonia. Ali, abaixo do caravário, naquele belo campo de arroz, floresceu nosso amor. Obrigado, Baka Gaijin, por ter me proporcionado os melhores dez segundos de toda a minha vida. de novo. Fique! 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 Pelo menos o outro agradeceu, né, pô? Demorado, hein? Eu já ia ter falado, ele gatou o caralho. A próxima vai mais rápido. O cara tá preparado pra neve. Os caras tá agasalhados. Quantos graus tem, mano? Alguém me ajuda? 14 graus ainda. Pô, não muda nunca. Hoje tá 14, mas amanhã é 13, tá? Pode ficar tranquilo. Hoje é streamer, né? Streamer é uma raça do caralho, tá? Pênis são tão fofinhos, meu Deus. Quando você segura um na sua mão e ele começa a se contrair, É como se eles estivessem se aconchegando. Ou quando eles começam a se animar e olham pra você, tipo... Pênis cun, tá feliz de me ver. Esse é o clima. Você é o waifu? Não, 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 eu tô ok. Eu não deveria, sabe? Não, 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 eu tô ok. Ok, então... Ela não vai pra mim, certo? Sim, sim. Ok. Enfim. Sim, isso é legal. Obrigada. Amor, queria tomar banho com você agora. Você ali é tão bom. Imagina, amor. Eu e você abraçadinho. Você no meu colinho peladinho. Hum, a gente se beija. Beijo na sua orelinha, mordidinha. Hum, faço carinho na sua nuca. Eu tiro o seu sutiã e começo a te acariciar. Teu seio, pego bem gostoso nele. Chupadinha, com mordidinha. Hum, que delícia. Chegou na hora certa. É coisa normal, é coisa da natureza mesmo, assim. Pensava que era gente normal, não. É o pulisse que tá ali nesse cara. Pensava que era gente normal, mas era um... Mas era um porco fardado. Ih, tem algum hotel que quer abrir? Eu quero. Vai, vai, vai abrir. Não quero. Quer que eu abra? Quero. Não, vai, vamos abrir. Olha, que é isso. Eu esperava mais. Vou falar. Meu Deus. Ela podia gritar, né? Muito legal. Eles devem ter até ficado meio... Nossa, que bosta. Ele nem teve a ciência. Devia dar um berro, pô. Devia ter um... Então, mas não é essa a intenção, pô? Eu acho que eu vi um C4 no chão. Como assim? A bomba do CS? Aham, mas tinha... Tava dentro de um balão. Tava piscando lá dentro. Você acha que não era uma flecha? Você viu o C4 no chão e você não gritou... Fire in the hole? Fala pro pessoal ir lá na live do YouTube. A câmera que se punha. Aonde que tem a câmera? Aqui, ó. Ah, aquela câmera aí. Por que o casco do Yoshi tá tão pequeno, hein? Acho que é má formação isso, hein? Quer fazer um rap aí pros caras? Faz um rap aí. Não, não mancha disso aí, tá? Não amarece, não, pô. Julinha Toys, caralho. Ah, eu conheço não, mano. Aí, ó. Mulher, não... Você é uma piroca, c***. Mulher eu não conheço, mas pede pra eu te falar aí o nome de 10 machos. Muito bom. Ai, meu Deus. É, 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 tá bêbado, mano? Tô, mano. Ah, então tá de bom, então. Eu, eu bebei e ela não bebeu nada, velho. Ela é brasileira? Ritnamita. Ah, ela não tá entendendo nada, pode falar. É, tá entendendo porra nenhuma. Pode falar qualquer merda. Não, não usou ela não, ok? Você pode falar isso não. É assim que é da hora, porra. É assim que é da hora, né? Não, tem que falar umas put***** mesmo. Prazer, hein, conheci ela, mano. Não, prazer, tô mesmo, mano. Toma, valeu, mano. Fala que tua mulher tá entendendo nada. Amanhã tá tipo, pelo amor de Deus. Larga esses erros aí, vamos embora, por favor. Nunca te pedi nada nessa vida. Mas, moço maior educadinho, né, moço empatiquinho. Falando maior bonitinho. Ai, foi um prazer te conhecer. Ai, gente, tem umas pessoas no mundo que é fofa, né? Pelo amor de Deus. Mas, boa sorte, mano. É, nós, fica à vontade de ver os caras jogando rugby aqui do nada. Olha lá, lá. Ah, vira aí, goi na parte. Ih, cara, ele tacou na mina. Olha só, o cara vindo aqui. E aí, tira a gostar do Rex. O que? Tira a gostar do Rex. Tira a gostar do Rex. Que boia, né? Eu fico em pé há bastante tempo, que é pra eu acabar na primeira sentada, entendeu? Se o meu pau não parar de crescer, vai passar do jogo. Olha, olha a brasileira. É, eu nem ouviu, filho. Adorei o tênis dela. O meu ninguém elogia, né? Como que tem brasileiro no mundo, hein? Cara, aí eu fico... Desculpa, desculpa. Mas essa piada foi inevitável. Se eu não fizesse, alguém ia fazer. Vendo a live. Ah, você tava vendo ali? Mas o que você tá arranjando? Cara, tem muito brasileiro em qualquer lugar do mundo que você imaginar. O cara tá no Japão. Numa festa de Halloween. Quantos brasileiros já encontrou? Morra, meu amigo. A gente só não domina o mundo que a gente não quer, mas que a gente é, né? A gente é a gente, né? O que você tá arranjando aqui, essas zonas? Tô vendo, já era o pessoal fantasiado, as gostosinhas, a Japinha. Que isso, pô? Olha a sua esposa aí, irmão. Que esposa, mano? É minha ex, velho. Eu terminei com ela dois anos atrás, arrumei outra. E você acha super bonito? Aí ela voltou e ainda me esqueceu, velho. Bom, bom, bom. Fica de mel. Você tá entendendo, você tá no rolê com ela, você tem que assumir seus B.O., entendeu? Ela só tá carregando minhas bebidas. Ah, olha, então quer dizer que você é putão Wanda, então. É putão Wanda, Lê. É você. E aí? Olha aí, mô, caralho. Caralho, aquele bagulho cringe de não sabe como comprar. Eu sou brasileira também. Caramba, o que é o Brasil? Matão? Matão. Sobe pra Matão. Interior de São Paulo. Ah, interior de São Paulo. Sobe pra Matão, interior de São Paulo. Tem alguém de Matão aí, mano? Os prédios de Ginza, você subiu todos eles, os abandonados, os daqueles milionários? Ah, é que é muito brasileiro, no Japão. O Maruguem lá, mano. É, já subi. Porque tem uns três, quatro lá, tá ligado? É, não conheço todos, não. Eu já subi uns dois, acho. Toda vez que eu vou, fico dando uma olhada qual que tem a escada aberta lá, eu vou subindo. Você edita muito bem, viu? Edita tudo bem? Sim, eu gosto muito das minhas cores. O conteúdo nem tanto. As fotos, tá... Ah, tá, então tá legal. Eu tenho que zoar assim, porque eu tiro... Mano, eu tenho que tirar... Gravar um vídeo com isso aqui, o bagulho fica, parece... Parece que... Essa mina tá bem, não. Mas ela é fofa. Pode, fica à vontade. Eu faço isso com todo mundo o tempo todo. Ah, essa moça é fofa. Essa moça... Ó, vou trazer uma polêmica aqui agora. Essa moça toda de preto é um milhão de vezes mais fofa do que aquela mina toda de rosa com a vozinha chata. Assim, nada contra pessoas com a voz chata, né? Mas eu achei essa moça de preto bem mais fofa. É brasileira, tá? É brasileira, tá? Mas o brasileiro não é como! Eu não hablo. Nem divulguei o pessoal. Tive já que o Coisas do Japão tava ali também. Esse maluco aqui não é nada, não. Ignora ele. Você não faz live, não? Você faz live, não? Vai começar. Vai começar? Não, não. Eu sou longe dessas coisas. Só uso um LSDzinho. Eu não bebo, não. Muito obrigada pelas coisas. Só uso muita droga. Mas tem coxinha. Coxinha? Ah, não. Aí me pegou. Aí me pega. Aí me é muito forte. Tchau, prazer. Falou. Tchau, né? Olá a todos do Engin, hein filho? Tá louco. O pessoal faz amizade muito fácil aqui. Às vezes parece assim até que eu sou estranho, tá ligado? Porque eu fiz jornalismo numa época. Ah, então não tem jeito, né? Fez jornalismo, acabou. Esquece. Ai, obrigada. Os seus valores estão chegando. Meu Deus do céu. Chega lá nela. Tibijac. Subatão. 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 Surubão? Não. Eu não falei nada. Subatão. Estão colocando palavras na minha boca, entre outras coisas. Vocês comeram isso aqui, né? Não, não. Que isso. Vocês podem ficar à vontade. Fica à vontade. Olha a família... A família Forja aqui, mano. Por que que tem o diabo junto? Por que que... Por que que tá... Por que que tá o diabo junto com a família? Tá dois diabo, a família Forja. A minha se converteu. É foda. Eu vou ser ento social, certo? Irmão, já não tenho nem mais força pra piscar o cu. Eu tô tentando piscar o cu aqui com toda a minha força. Oh, meu Deus! Oh, porra! Oh, porra! Porra! Eu amo o teu cabelo! Parece aquele barco BR que tem aqui atrás? Eu não conheço nada. Eu só conheço beco e prédio. Mas se a gente pegar 7 mil, eu vou dar uma quicada em cada piroca do... Do chate. Tô zoando. Se pegar 7 mil, eu mando tomar no cu também. 7 mil já é demais. 6 mil até tampo. Agora 7 mil, não. Não curto. A gente pode fazer um mutirão pra carregar ela até o... Não, pega no braço e na perna. Risos. Trouxe alegria. Eu também. Eu não me alimento, não. Já faz anos. Aqui já teve um cara que tava todo mundo junto. O cara veio pra cima de mim querendo me beijar. Eu falei, o que é isso? Que é isso? Ah, não. Que pouca vergonha. Aí teve um alemão holandês que tava tudo em cima de mim. Aí eu falei, não é porque eu moro de meu lado aqui. Aí eles queriam beijar ele na boca. Ele ficou tirando uma onda dando 7 a 1, tá ligado? Olha só que filha da puta. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Ah, eu não lido não. Eu só deixo aqui mesmo. Ele não lida conosco. Botadinho. Eu não ligo não. Eu quero que eles se fodam. Com todo respeito. Com todo respeito. Vai tomar no cu. Com todo respeito. Que isso, hein? Esse deu bem, hein? É, bobo de bobo ele não tem nada. É. É, filho. Que isso. Você já sentiu na mão do palhaço? Às vezes é isso que parece, sabe? Às vezes é isso que parece. Assim, a vida tá... Tá de um jeito que parece que eu tô na mão de um palhaço. Vaca, não dá mais. Eu não suporto mais e preciso falar. Estou muito triste. Antes, suas ereções eram duradouras. Seu pênis ficava rígido como uma rocha. Eram minutos praticando coito todas as noites. Mas ultimamente... Ultimamente, seu pênis não fica nem meia bomba. Você não olha mais no meu rosto. Não conversa mais comigo. Sempre que chega em casa e estou vestido como um yelangeride encanador, você diz que está cansado. Você está destruindo nosso relacionamento. Então eu imploro, diga-me. O que está acontecendo? Tem um poema pra você? Uma declaração de amor? É, a gente tá montando uma página de fix no Watchpad. Tá cajadinho, cara. Salve. Beleza? Tem amigo meu que tem música que eu sou. É mesmo? Neto. Neto? Costa Neto. Será que ele tá aqui? Costa Neto? Um pau no cu do Costa Neto, se ele tiver aí. Pau no cu dele. Pau no cu dele, né? Tá certo, né? Acho que é isso mesmo. Todo brasileiro vai virar calvo, hein? Chamou de calvo, calvo sim. Fetiche em falar. Um dia a gente vai fazer a nossa própria fanfic. É, isso aí já tá quase acontecendo. Eu vou ter que mamar de volta. É, tem que mamar de volta. É, isso que é foda, isso que é foda. Os caras não vêem. É, tem que ser recípro. É, tem que ser recípro. Tira uma foto comigo, pô. Tiro, lógico, com certeza, pô. Que isso? Chega aí. Obrigada, hein? Que isso, mano. Como é que é o seu nome? Eu sou o Roger. Cara, tem muito brasileiro, eu tô impressionada. Ah, acabou assim do nada? Ah, é isso então.